Hoje o meu coração se alegra em ti Toda a minha vida eu disponho, todo o meu ser é teu Como criatura que sou, devo louvar e adorar ao autor da minha vida Louvar, porque o que eu tenho não é meu Adorar, porque em minha frente está Aquele que era, aquele que é E pra sempre há de ser Hoje o meu coração se alegra em ti Toda a minha vida eu disponho, todo o meu ser é teu Como criatura que sou, devo louvar e adorar ao autor da minha vida Louvar, porque o que eu tenho não é meu Adorar, porque em minha frente está Aquele que era, aquele que é E pra sempre há de ser Como criatura que sou, devo louvar e adorar ao autor da minha vida Louvar, porque o que eu tenho não é meu Adorar, porque em minha frente está Aquele que sou, devo louvar e adorar ao autor da minha vida Aquele que era, aquele que é E pra sempre há de ser Que eu tenho não é meu 움 que eu tenha Obrigado.